E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrisco. E no vídeo de hoje, sim, hoje eu vou trazer aqui pra vocês um conteúdo relacionado a aberturas. Muitos de vocês me cobram, Rafael Belgrim, quero aprender aberturas, aonde eu encontro as variantes, que livro que tu indica, hoje eu vou indicar aqui pra vocês algo mais dinâmico, um app que vai te ensinar a abertura de uma maneira muito prática, através do método da repetição. Tu vê a variante e repete ela e vai aprofundando a quantidade de lances e, mais do que isso, a quantidade de variantes, até tu se familiarizar com as principais respostas do teu adversário. Observem que este app que se chama Chess Openings, ele tem vários livros de abertura, uma quantidade muito alta de livros de abertura aqui dentro, com certeza vai ter aqui uma abertura que tu joga, tá dentro do teu repertório, algumas já estão liberadas, desbloqueadas, outras ainda estão bloqueadas, provavelmente tu desbloqueia fazendo os livros que já estão liberados. Observem lá, tem a Viena, a Filidora, a Petrofi, a Diocopiano, a Italiana. Eu vou entrar aqui dentro da Filidora e vou mostrar para vocês a lógica do aplicativo, olha lá. Entrei aqui, observem que tem cinco níveis de dificuldade, cada nível está relacionado ao número de lances e tu vai ver dentro da abertura, tá? Observem lá, nível 1, tu vai jogar quatro lances e vai ter aqui sete variantes para te aprender. No nível 2, tu vai ter seis lances e quatorze variantes e vai aumentando a complexidade até um nível que beira a loucura completa. Doze lances e vinte e uma variantes, isso aqui é uma quantidade de conteúdo que é inacreditável, tá? Agora, vou mostrar para vocês na prática como funciona, vocês vão ver que é muito interessante, olha lá. Treinar, nível 1 de quatro lances, aqui tu escolhe a perspectiva que tu quer aprender, quero aprender a Filidora jogando pelo ponto de vista das brancas. E olha o que ele faz, vou botar aqui o tabuleiro grandão, ele mostra os quatro primeiros lances em uma variante da Filidora. Quem viu? Olha lá, um cavalo F3 e essa aqui é a formação da Filidora, né? Ele botou a linha com D4 e as pretas respondendo com o cavalo F6. Observem a lógica, e cavalo C3 foi a primeira variante que a gente viu. Agora, aqui que entra o charme do aplicativo, porque tu clica em Next, e agora tu aprende a segunda variante para jogar contra a Filidora. Ou seja, vocês viram a mudança? Nessa posição, as pretas jogaram o lance e cavalo em D7, essa foi a segunda variante. Olha, eu joguei esse, cavalo F6. Na outra, eu joguei o lance e cavalo C3 e ele tomou em D4. Só que nessa, ele está mostrando o que acontece quando as pretas jogam cavalo D7, não tomam em D4. Essa é a variante número 2. Vamos para a próxima. Isso olhando quatro lances, depois a gente vai aumentando a quantidade de lances e de linhas, tá? Essa é uma outra variante. Tomando em E5. Opa! Ele joga cavalo F6 e ao invés de jogar cavalo C3, eu tenho a opção de tomar aqui. Essa linha é interessante, tá? É interessante na prática mesmo, acho que eu já joguei essa variante. Variante número 4. Ah, e essa daqui é aguda, já jogaram comigo esse daqui, hein? Essa do F5. Agora, se tu está na dúvida como que segue depois disso, a gente vai mostrar ainda, porque depois eu aprofundo para seis lances ou oito lances, né? Então aqui eu jogo esse, né? E tomo. Bom, entenderam a lógica do aplicativo? Agora, eu vou voltar ali e vou aprofundar um pouco, tá? Eu vou botar aqui a variante com nível 2 de dificuldade com seis lances. Venho aqui embaixo e dou início ao treinamento, olhando do ponto de vista das brancas. Observem como esse aplicativo funciona de uma maneira muito interessante. Isso, P7. A gente viu essa variante anteriormente. E aqui ele sugere jogar com fianchetto, tá? Olha lá, olha como ele vai repetindo. Só que agora, claro, a gente está vendo seis lances. A gente viu até jogar cavalo C3 na primeira parte do treinamento, né? Tomando. E aqui acabava. Agora ele mostra como continuar. Retoma, Bispo P7. E aqui uma forma de jogar é jogar o lance G3, tá? Tem outras formas também. Bispo C4, Bispo P2. E vocês vão ver que o aplicativo vai mostrar essas variantes também. Bom, vamos para a próxima. Com seis lances de novo, né? Se eu não me engano... Ah, ele deve mostrar outras formas de jogar agora de brancas aqui. Sem ser o G3, né? Bispo F4. Essa eu não gosto muito. Essa variante não me agurta muito. Mas, claro, é uma forma de jogar também. Contra essa tomada, retoma, Bispo P7 e Bispo F4. Devem ter outras formas que são mais atrativas de jogar de brancas, né? Esse, D4, Cavalo F6, Cavalo C3, Bispo... Ah, é toma aqui. Retoma ali, Bispo P7. E essa daqui me gosta... Me agurta menos do que a do Bispo F4. Parece muito passivo voltar o Cavalo para E2, né? Mas, o aplicativo está mostrando as formas que já existem de jogar. Então a gente viu aqui o G3, o Bispo F4 e Cavalo E2, que eu não gosto muito. Provavelmente tem a ideia de levar o Cavalo para G3, né? E passar o Bispo depois. Essa me parece bem passiva. Esse, D4, Cavalo F6, Cavalo C3. Toma por aqui, retoma por ali. Bispo E7 e Bispo C4. Essa eu já gosto um pouco mais. Observem como... Tu vai se familiarizando com as principais respostas. E, claro, tu pode aprofundar mais ainda depois. Retoma aqui. Ó, de todas as que mostraram, a jogando com G3, para mim, é uma das mais atrativas. E essa com Bispo C4 também. Então tu vai botando também as variantes dentro do teu gosto, teu estilo de jogo, né? Provavelmente a próxima vai ser com Bispo E2, que também seria uma variante que eu pensaria em jogar na prática, né? C4. Toma, retoma, catuco, mas não vejo. E Bispo E2. Essa é uma variante muito lógica. Entenderam a lógica do app? Me parece muito, muito boa essa ideia para revisar e até para aprender as variantes. E aqui, Bispo E2. Agora, vou aprofundar mais um pouquinho. A gente está vendo aqui com seis lances, né? Vou colocar, então, com oito lances nível 3 de dificuldade. E vamos ver o que acontece. Vou ver da perspectiva das brancas de novo. E agora, meu gulinho, aqui começa a complexidade infinita, hein? Toma, retoma, Bispo E7. E a primeira variante era com G3, D5, E5. Daí joga, cavalo G4 e Bispo G2. Ele aprofundou um pouquinho mais na linha do fianchetto, né? Esse, esse, essa. E ele toma, eu retomo. Bispo E7. G3, ele jogou D5. Agora, tinha parado aqui no anterior, né? Agora eu avanço. E essa aqui, Bispo G2, me parece interessante mesmo. Porque cai aquele pião, mas depois está caindo o pião de D5 também. Dá para aprofundar mais e tu consegue entender como segue a partir daqui também. Aqui já está ficando bem complexo, né? D4. Fala o C3. Toma, retoma, Bispo E7. A gente viu G3. Bispo F4, que é uma linha que eu não gostei muito. Ah, mas parece interessante, né? Essa é bem arriscada mesmo. Ele fica de olho no pião de D6 depois. Passa o Bispo e faz o Rock Grande. Nem eu conhecia essa daqui. Já aprendi mais um. Já aprendi mais um. Me parecia muito estranho o Bispo F4. Dama D2. E agora, Rock Grande aqui. E um dos temas é que eu fico pressionando o pião de D6, né? Já estou com uma bateria por aqui. Então, qual que era a próxima? Eita, eita. Calma lá. E4. A gente viu com G3 e Bispo F4. Toma, toma. Bispo E7. Ah, essa aqui não gostei muito, né? É super posicional. Ih, nem leva o cavalo para G3. Joga com G3 e fianchetta. Parece bem sólida, né? Vai jogar contra o Magnus? Pô, e bota solidez nessa daqui. Essa daqui parece super sólida para realmente não tomar mate, né? Volta e fianchetta por aqui. Parece interessante até. Olhando agora na prática, né? Um pouquinho mais longe. Qual que era a próxima? Cavalo F6. Toma, retoma. Bispo E7. Ah, sim. Bispo E4 e depois FCA de Bispo E2, né? Corria 1. Esse. Controla por aqui. Joga com a variante do Bispo C4, né? Rock. E reforça a defesa do peão, que as pretas já estão de olho em E4, né? Joga a Torria 1. Eita, ficando complexo. Tá demais, deixa eu ver. Qual que é a próxima? D4. Cavalo F6, Cavalo C3. Toma, retoma. Bispo E7. E deve ser Bispo E2, é que faltou, né? P2, Rock. Torria 8. E F4. Ah, e começa uma expansão rápida na Lala do Rei, né? Esse. E agora retoma aqui e joga mais funcional com Bispo E2. Tá, Rock. And Roll. E F4. Interessante. Então, eu mostrei aqui pra vocês um pedacinho. Acho que vocês captaram a lógica do aplicativo. É realmente um aplicativo muito, muito interessante. Observem que até eu já tava suando um pouco do bigode aqui. E isso que a gente tá no nível 3. Quando chegar no nível 5, com 12 linhas, aí beira a insanidade completa. Porque fica muito, muito complexo. E observem que só na Filidor, tu tem 21 linhas que tu vai aprender aqui. Ou seja, na profundidade de 12 lances, 21 linhas, tu vai ficar um verdadeiro perito em jogar a Filidor. Então tá lá, pessoal. Um aplicativo de aberturas muito interessante, muito prático. Eu vou deixar os links da Play Store pra quem quiser baixar esse app na descrição e também fixado no primeiro comentário. E agora é só baixar, instalar no celular e já dar aquele plus no teu repertório de aberturas. Se tu gostou desse conteúdo, não esquece do likezão aí embaixo. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.